Senhor presidente, novos vereadores, bom, está aí, uma reforma não é fácil, acredito que toda situação que acontece hoje no Brasil, nós tememos, né, porque dá certo ou não, fusão tem uma qualidade forte no esporte, temos que valorizar o nosso espaço da casa, veja aqui o trabalho belíssimo também do FCC, parabenizar aqui os presidentes e diretores, que estão à frente de um trabalho árduo para fazer realmente acontecer um esporte louvável em Cascavel, outra coisa, cultura, todo mundo sabe do meu trabalho na cultura de Cascavel, quanto tempo, ministrado, cleito e tudo mais, amigos, eu vejo o seguinte Paulo, concordo plenamente com as tuas palavras, vamos avaliar, temos que fazer o melhor pela cultura da cidade de Cascavel, prestigiando novamente os nossos talentos, com a fundação cultural trazendo recursos, que pessoas possam trazer dinheiro para a cidade culturalmente para que possa ser colocado em Cascavel, fomentando a cultura, fomentando o esporte, fomentando a economia da cidade, mas veja bem, infelizmente dentro do próprio governo nós tivemos pessoas tentando armar contrário, por quê? Porque tem interesses próprios, colocaram muita gente em xeque, fiquei bastante decepcionado, uma pessoa que está dentro da cultura, fazendo dentro da cultura e jogando o contrário, E como que nós concordamos com isso? Articulando contra o prefeito, contra o executivo, e nós trabalhamos de forma séria, digna, não aceito de forma alguma, vim com um papinho que nós somos vendedores vendidos, que papo é esse? Eu levo muito a sério esse mandato, não tem acordo comigo, não tem miguezinho com o meu lado, não tem jogo comigo, jogo sério, não tem papo, pô, então não venda esse papo aqui, que classe artística vem jogar contra? Contra, ouça o que eu falo, pode vir atrás do meu celular, minha conta, para ver o que tem jogo, não tem jogo, não tem miguez, não aceito joguinhos contrários, de ninguém, nem do prefeito, nem de nenhum deputado, de ninguém, não tem papo, eu fui eleito pela população, o vereador corta o mais bem votado, se colocar a prestação de conta, dois mil e poucos reais, e é isso mesmo, não é miguez? Então não vem com esse papinho de acordo, que não existe, então o que eu falo, e acordo aqui com a comunidade séria da cultura da cidade, séria do esporte, mas aqueles que jogam o contrário, fazendo acordos e tentando manipular, não vem com o meu lado, que não tem esse papo não. Novamente, saldo, reitero o meu apreço, o carinho com as pessoas sérias, com os vereadores sérios, com um mandato sério na cultura da cidade, e novamente reitero, Cleiton, o meu apreço ao conselho, e temos uma emenda aqui, para que contemple o conselho participando dessa gestão. Então, e peço já voto favorável da nossa emenda da comissão, que respeita a comissão de cultura e de esporto, voto favorável, porque se votar ao contrário, o bicho vai pegar e o couro vai comer, não tem papo não. Essa emenda vai ter que passar também, já peço para a base, se tem base aqui, que passe, porque na verdade, qual que é a vibe? Nós temos que saudar o povo, a cultura da cidade de Cascavel, que palhaçada é essa? Na verdade, pode emenda ou não pode emenda? Tem que ter emenda para que contemple a cultura da cidade, para que seja respeitado o conselho, sim. E tem que ser respeitado. As pessoas sérias, Cleiton, da cultura, mas aqueles que vêm com joguinhos ardilosos, não aceitam também. Não concordo, não vou aceitar, senão vai ter voto contrário na sequência. Então, presidente, peço amanhã que a nossa emenda passe, que as pessoas respeitem o nosso conselho de cultura, que respeitem também a nossa casa de leis, que esse projeto possa vigorar, Fernando Roberto, eu entendo a tua posição contrária na gestão, mas nós temos que avançar com a Cascavel. O que nós temos que fazer, como você muito bem disse, é que essa casa de leis tem que trabalhar de forma digna e séria na cultura, no esporte e de outras modalidades também. Então, não aceita de forma alguma um joguinho político. Peço voto a nossa emenda amanhã, que todos possam votar, com essa reforma administrativa que veio no final do ano. Então, eu sei que vem muito em cima do laço, mas temos que trabalhar juntamente com o Executivo. Tem dotação orçamentária, podemos avançar, vamos colocar de forma digna, tanto na cultura como no esporte. Então, aí sim, seria isso. Muito obrigado.